Neste vídeo apresentaremos o Kit de Monitoração de Pressão Arterial Invasiva XAMI, o KMP. Para a montagem do sistema será necessário o clump, cabo para diversos modelos de monitores com placa acoplada e o transdutor de pressão. A seguir, apresentaremos cada um deles. O clump. Possui um parafuso grande para fixar no suporte de soro na altura da linha axilar média do paciente. Muito fácil de ajustar as mudanças de altura. Os outros dois parafusos fixam as caixas dos cabos, para um, dois ou três transdutores. Na parte traseira, há um acessório para fixação dos cabos. Os cabos. Os cabos são acoplados em caixas para proteção e maior durabilidade. Evite a tração dos cabos e conectores para que não danifique a conexão. Possuem cores diferentes para a identificação de cada canal de pressão. Vermelho para a pressão arterial invasiva. Azul para a pressão venosa central. Incolor para qualquer outro tipo de medida, por exemplo, PIA. Ajuste a caixa no centro da garra e aperte os parafusos até que fique firme, sem apertar muito. Para desmontar, não é necessário tirar todo o parafuso. Na parte traseira, há um acessório para fixação dos cabos. O transdutor de pressão. Possui sensor de pressão descartável. Encaixe unidirecional Torneira do zero Dispositivo de flush que pode ser usado de dois modos. Apertar Ou puxar E conector com cúpula protetora contra respingos com trava de segurança. Encaixe o transdutor descartável na placa, de cima para baixo. O cabo com conector RJ11 será conectado ao cabo da caixa. Há apenas um lado correto para encaixe. Sempre seta com seta. Quando fizer o clique, está encaixado. Para retirar, não puxe o cabo. Aperte nas ranhuras, destrave e puxe. A base angulada do transdutor facilita a zeragem, que deve ser feita no início e a cada mudança de decúbito. Para zerar, basta fechar a via do paciente, abrir para a atmosfera e para zerar no monitor. Não precisa dar o flush. A tampa perfurada branca é apenas para a esterilização interna do produto. Troque-a assim que montar o sistema. O kit contém duas tampas extras para troca. Dual flush, aperte ou puxe. Recomendamos sempre apertar, pois é mais fácil e seguro. O flush acionado infunde 1 ml por segundo no paciente. Ao final, preencha o sistema por gravidade com a ponta da extensão para cima, evitando a entrada de ar. Somente após o preenchimento, pressurize a bolsa a 300 mm de mercúrio para manter uma infusão contínua de 3 ml por hora. Com a infusão contínua, não há necessidade de heparinização do soro. O ponto de coleta do transdutor é valvulado com torneira que gira 360 graus. Não é necessário agulha. Basta colocar a seringa, abrir a via do paciente e retirar a amostra. Para realizar a limpeza correta do sistema, gire o OFF para o lado oposto do ponto de coleta. Acione o flush e limpe o sistema em uma única vez. A torneira valvulada mantém o sistema totalmente fechado. Evita riscos de contaminação do paciente e do profissional de saúde, pois não permite o extravasamento do sangue.